Saudações nipônicas, aqui é o Junto Direto do Japão, trazendo pra vocês a segunda parte do detonado do Luigi Mansão, do Gamecube. Estou aqui jogando mais um pouquinho com meu amigo Luigi, vamos iniciar aqui a parte 2 pra vocês. Pra quem assistiu a primeira parte, viu que eu matei um fantasma que ficava balançando aí numa cadeira, numa biblioteca, e ele me deu uma chave, né? E agora aquela chave vai abrir outra porta para mais fantasmas. Essa é a temática do jogo, muitos fantasmas no jogo. Agora eu vou entrar aqui nessa porta aqui, ó. Tem uma chavinha no qual o fantasma me liberou, e aqui vai ter outro fantasma. Quem será o fantasma dessa vez? Façam suas apostas, vamos lá Luigi! Abre essa porta meu amigo! Yes! Estamos aqui num quarto fantasma agórico, até agora não tem nenhuma coisa repelante. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nada mais, nada menos do que uma mostrenga. Uma fantasma se olhando no espelho, olha lá. Vendo se os seus cabelos ainda estão bonitos. Vamos pegar aqui essas moedinhas, esses dinheirinhos. Papai! Como será que eu faço pra chamar a atenção dela? Então agora o objetivo é achar alguma coisa que faça ela ficar incomodada comigo aqui. Pra ela ficar doida. Vamos aqui nessa janela, vamos puxar aqui, ó. Alguma coisa. Vamos bater aqui. Alguma coisa eu tenho que fazer aqui pra... Olha lá. Entrou sujeira no quarto dela. E ela não gosta, olha lá. Entrou um monte de folhinha mexida na janela. Minha moça ainda ficou doidinha e eu tô prendendo ela. Vem pra cá, segura aqui onde eu rodei. E ela quer soltar tudo quanto é cogumelo venenoso pra deixar o Luigi pequenininho. E eu tô desviando, ó. Ah, e ela conseguiu se soltar. Vem cá, essa moça. Agora eu tenho que esperar ela pra ver o coraçãozinho dela de novo. Mas é o que eu vou fazer. Vou lá tentar de novo na janela pra fazer entrar mais sujeira. Entra sujeira. E ela fica doida e eu pego ela de novo. Então, cada fantasma tem alguma coisa que eles não gostam que isso. Pra deixar eles incomodados. Aí é o ponto fraco deles. Então, ela não queria que eu abrisse a janela lá. O Toad. Quem tá vendo o Toad lá do outro lado? O Toad. Onde eu salvei. Vamos abrir essa caixinha. E me liberou outra chavinha. Agora eu pegar essa chave. E o mapa aqui no Game Boy Horror Em vez de ser Game Boy Color É Game Boy Horror Tá dizendo outra portinha que eu tenho que ir. Tá pertinho. Então Vamos terminar de pegar se tem mais alguns itens aqui. Se a gente puxar desse lado da janela Será que acontece alguma coisa? É uma teia de aranha, Luigi. Será que dá pra puxar aquela teia? Não puxa. E esse ventila não ventila? Vamos ver se ela vem e ele ventila ou não ventila. Não tem nada mais. Então vamos sair aqui dessa portinha. Ok. Ó, uma animaçãozinha. Olha a música de mistério. Vamos pegar aqui um ratinho e fantasma. Aqui tem rato fantasma, tem fantasma. Tudo, tudo, qualquer tipo de fantasma que vocês imaginarem tem nessa mansão com assombrada. Será que é essa porta? É essa porta. Então eu matei aquela fantasminha, né? Prendi ela. E agora Temos uma outra missão. Enfrentar um outro fantasma. Então Até o momento eu prendi dois fantasmas, né? Foi aquele que tava balançando E aquela fantasma que tava olhando o seu lindo cabelo. Vocês acharam que era lindo? Ou não? Comentem aí. Agora eu vou pegar esse coraçãozão aqui. Sendo o coração grande, não aumenta lá. Tipo, fica só 100% mesmo. Você viu? Eu tava com menos de 100, mas o máximo é 100%. Olha o fantasminha dormindo E agora eu tenho que achar alguma coisa pra enfesar ele. O que seria que ele não vai gostar? O brinquedinho dele. Tem dois brinquedinhos. Tem a bola, tem os ursinhos E tem também Aqui É, tem três ursinhos Uma bola e um cavalinho de madeira, né? Então eu vou no cavalinho de madeira Você vem aqui e assopra Olha lá Ele acorda O bebezão acordou É um bobe fantasma Bebezão fantasma Pegar essa super bola dele aqui Por que você mexeu na minha bola? Não, sai daqui, puta Sai daqui Ui, caramba Olha, ele tá louco comigo Agora eu tenho que pegar essa bola dele aqui Toma, na sua testa E agora ele vai ficar muito doido Muito doido, Junior Ele vai ficar muito doido Ele vai ficar big no tamanho da tela Tudo bem, tudo bem E agora, olha o que vai acontecer Nós fomos teletransportados para outro lugar Olha que lugar sinistro E o Rish tá morrendo de medo Agora é o seguinte Ele vai começar a jogar vários cavalinhos Várias bolinhas Então a gente vai ter que usar esses objetos Que ele vai jogar E jogar nele para a gente poder Passar dessa etapa E derrotar ele Então Se eu não me engano Só os cavalinhos de madeira Que não dá para pegar Então Só as bolinhas Vamos ver como vai ser Já começou o jogo aqui Agora eu tenho que desviar Desse Segura, peão Desviar desses cavalinhos de madeira Pode jogar, bebezão Tô aqui Se eu não me pego Agora eu jogo essas bolas Ai, caramba Olha aí, Luigi Solta a missão Pega lá Aqui uma bolinha Vamos pegar E vamos mirar nele E agora ele fica Vulnerável Olha lá Ele tomou uma bolada bem na cabeça Ele ficou meio grog E agora é a nossa chance De prender Vem cá Vem cá, moleque Vem cá, seu doido Ele é muito forte, esse bebezão Não é porque ele é um bebê fantasma Ele é fraco Ele é forte Olha Tá dando barrigada no chão E tá tremendo o controle Do GameCube Vem aqui Só faltar Agora ele vai jogar de novo Cavalinho de madeira Pode jogar Não pega Vem cá Vem cá Vem cá Uhul Você não me pega, rapaz Agora as bolinhas de novo É, caramba Um monte de bola Bola pra lá Bola pra cá Vamos pegar essa aqui Vamos deixar ele vulnerável de novo Toma Agora Vamos pegá-lo Será que agora o Luigi consegue Aprisioná-lo dentro do aspirador de pó Vem, 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 segura Oh, lasqueira Esses fantasmas é muito difícil Olha lá Como é difícil, meu Os outros fantasmas eu consegui, se não me engano, na segunda tentativa Esse daqui Vai ter que ser na terceira Agora a barrigada de novo E ele vai ficando cada vez mais louco Ai Luigi, pega lá as moedinhas, meu filho Deixa o cabelo não Joga o cavalinho de onde? Vamos lá De novo, outro cavalinho Ai Esse pegou em mim Caracas Não queria ficar no meio, né Agora vem as bolinhas Ixi Acredito que essa agora vai ser a última vez Nossa Aí, Luigi, pega essa minha nele Toma na cabeça Molequinho Doidinho Luigi vai te prender agora Seu fantasma elevado E prendi ele E capturei o terceiro fantasma do Luigi Mansão Voltamos nada mais para nada menos para o quarto dele E aqui dentro vai ter o quê? Olha o tamanho da caixa Uma chave especial Uma chave rosinha Pincu Essa chave vai abrir uma porta grandona Lá embaixo Que eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Agora tem um pouquinho de suspense Agora eu vou entrar em contato aqui Com o meu amigo cientista maluco aqui E aí, beleza O que a gente tem que fazer agora? Ok Agora meus amigos telespectadores Os fantasmas que a gente pegou Que eu consegui pegar com o Luigi Até o momento Foram três Então esse cientista Ele aprisiona esses fantasmas Dentro dessa super máquina malucona aqui E vão colocar eles dentro de quadros Quadros, Junior? Sim Eles vão ficar aprisionados dentro de alguns quadros Fiquem vendo meus amigos Essa animaçãozinha aqui Essa geringonça Agora vai colocar esse aspirador de pó Ali dentro dessa super máquina Eles vão sair Olha lá que legal Fantasminha Amassadinho Vai jogar uns negocinhos neles Amasseta ali Dá choque Agora vai esquentar no forno E eles vão sair Enquadrados Enquadros Olha lá que legal Que massa Que massa Que legal Sensacional Meu Deus do céu Agora o cientista está conversando com o meu amigo no vídeo Vamos soltar essas rolas Agora vamos ver Os três fantasmas Foram pegos Olha lá O cara da biblioteca A mulherzinha do cabelo E o bebezinho chorão Três fantasmas até agora Aqui a pontuação até o momento O Luigi salvou o game Rapidão E ele vai começar a conversar comigo Aqui Aqui a primeira opção É voltar para a mansão A segunda opção É o treinamento de novo E a terceira aqui é galeria Vou aqui na galeria Para vocês verem Os quadros vão ficando aqui Olha que legal O primeiro fantasma Ficou preso aqui Nesse quadro Aqui tem os aqui O bebezão Se eu não me engano Olha lá o bebê E a terceira monstrenga Aqui Terceira monstrenga Ok Terceira monstrenga Vamos voltar a jogar Esse super game Luigi Vamos escolher essa opção E voltamos aqui Para a cabine do Cintia Está maluco Escolher a primeira opção Para voltarmos para a mansão E de novo Essa mesma apresentação De novo Júlio Sim todas as vezes Que a gente vai conversar Com um cientista maluco Esse professor A gente volta com essa Mesma animaçãozinha Assim Volta a repetir O mesmo suspense Do início Do game É a mesma parte Vocês vão verem aqui Olha o Toad Aqui eu vou salvar agora Nesse Toad Para ficar mais fácil Caso acontecer algum Improviso Um pretexto Algum problema Algum fantasma me pegar Então o game está salvo Então aquela chavinha rosinha Que eu acabei de pegar Ficou Vai abrir essa porta aqui Olha que bacana E vai liberar Uma nova etapa no jogo Para nós podermos Usufruir e jogar Para vocês Então vou só liberar Aqui essa portinha Para vocês verem O segundo cenário Aqui do jogo E vocês vão continuar Acompanhando na terceira parte Do detonado Do Luigi Mansão Aqui no meu canal Então vou deixar Só um gostinho Para vocês verem Aqui ó Um corredor Com um monte de portas O desafio só aumenta Nesse jogo Várias e várias portas Olha outros fantasmas Diferentes Pegar um pouquinho Nesses Agora são morcegos As portas Fechadas Então vou ter que descobrir E abrir Outras portas E explorar esse jogo Para vocês Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa segunda parte Do detonado Do Luigi Mansão Se vocês gostaram Favorite o vídeo Clique no gostei Comentem Muito obrigado Pela atenção de todos E Luigi Vamos despedir Nosos amigos Chamando nada mais Nada menos que quem? Mario Muito obrigado E tchau tchau E tchau